Um monte de curvinha aqui na seve, olha. Esse aqui é um cabelo. Cinco anos. Vamos adorar aí, olha. Não dá pra encerrar nada na frente. Parada na perca. 116. Regis Betancourt. Vamos tentar fazer a foto na 116. Regis Betancourt. Olha aqui, pessoal. Estamos a uns 200 quilômetros. Estamos na Regis Betancourt. Curitiba, descendo aqui. Estamos na parte da serra. Mas aconteceu um acidente a uns 13 quilômetros pra frente. Na nossa frente, olha o que tem pra trás, hein? Nós já estamos parados aqui. Tudo trancado. Acidente feio, grave e grande, pessoal. Música Aí a Regis Betancourt, pessoal. O caminhão que tinha virado a nossa frente. Pá, conseguiu fazer aquela curva ali, olha. Um sabão ali. Tava lotado de ônibus. Música Estamos agora chegando em São Francisco do Sul. Pegando a beira. Vire agora à direita. Aqui tem a travessia de... Nossa, que calma aí. Nossa, que calma aí. Tem um ferry boat aqui, ó. O pessoal atravessa. Bem calminho. Olha que bonito que tá. O pessoal que gosta de... Ah, que bonita. Ah, que bonita. Mas ele falou que é lá no fim. Olha aí, que bonita. Ah, que bonito. Nossa. Olha aí. Que bonito lugar. Olha. Olha, isso aqui é um museu. Até aqui, ó. Nós temos um milho, ó. É. Esse é o museu do mar. Deve ser... Igreja. Olha que as cabezas. Presbiteriana do Brasil. Olha que lindo. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Aqui é o pier do lado do mercado de São Francisco do Sul, Santa Catarina E aí é o mercado Acabou de chegar aí, ó Tem que ser vários que vem do outro lado, ó Do outro lado E aí, ó Bom dia pessoal, sigam meus bons com mais um vídeo do dia a dia dentro da campo, amanhã eu vou mostrar aqui como sintonizar a televisão também quando você para, na verdade a gente parou ontem a noite, já fiz até a sintonia mas vou mostrar como é que faz aqui ó, tirou ela, sintonia da TV, já estou com os 220 ligado aqui porque eu tenho inversor né, ela está através do inversor que essa TV é 220, melhor é uma que seja 12V, era para ser 12V nossa TV mas, instalaram 210 220, para fazer a sintonia a gente liguei ela agora aqui no botão né, você vai no botão menu, isso toda vez que a gente troca de cidade ou muda de local, a gente quer ver uma televisãozinha se tiver um final bom, uma outra coisa importante gente aqui dentro, bem no cantinho ali ó, vai dar para ver, tem uma luzinha que é um amplificadorzinho, booster, ele tem que estar ligado, pronto, agora eu liguei, ligou a luz ali ó, você liga ali ó, tá, esse é um amplificador para quem tiver essa antena, amplificador para quem tiver esse booster, fica aqui bem do ladinho da TV aqui ó, aqui dentro, porque ele é um amplificador atualizado para melhorar o sinal, para pegar melhor, certo, aí ligou, se caso não tivesse nenhum canal, já fiz a sintonia, mas eu vou fazer novamente para mostrar, você vai sempre clicar aqui ó, no menu, uma vez no menu ó, ligou no menu, apareceu o canal, depois do menu, apertar na tecla aqui no meio, ok ó, uma vez, aí vai aparecer sintonia, aí você aperta a segunda vez, de novo no botão ok, tá, ó, segunda vez, aí deixa aí em sintonia, então é a terceira vez, então é menu, escolha de canais, ok, 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 três vezes, cada vez que aparecer, aí ó, ele vai fazer a busca automática dos canais, tá, sintonia, depois no final eu vou mostrar, ó, ele tá em 7%, aí pessoal, pegou 10 canais digitais, 100%, finalizou então a busca, vou colocar aqui pra vocês verem, também é cedo, ó, o marcão do povo, ó, malvijo, tá ali a hora ali ó, São Chico, estamos ao lado da Marinha do Brasil, dormimos aqui, aqui dentro como eu falei, ficou o bus, se você quiser deixar ele sempre ligado, ele consome muito pouquinho, é 12 volts, tá, mas ele tem um botãozinho ali, que você pode ligar e desligar ele, eu, às vezes, desligo só pra economizar bateria mesmo, se eu não tô usando a TV e tal, até porque quando sai a viajar que tá na estrada, é só desligar geral lá, e aí ele desliga também, vai desligar também o bus, tá, se desligar a rede de 12 volts, tá, um abraço. E aí, ó, caldo de cana, pastel, restaurante, alegria, trocinho, olha o que é essa gente, mas, é muito grande, tem toda a ordem, olha o que é, bem na porta, tem que se abre, tem cheirinha. E aí, ó, estamos na beira da praia São Francisco do Sul, aqui, ó, a praia se chama Enseada. Muito lindo o local. Olá, bonzinhos, que acompanho a série O Dia a Dia na Camp, fazendo a barba na Camp, tampar aqui, ó, e, ah, já colhei água, já colhei com água quente aqui, se quiser encher com água quente, mas eu faço com água fria mesmo. A gente bota um pouco aí, ó, passar uma, ok, uma barbinha, então, no campo ali. Bom, tem gente que faz com elétrico, né, no caso, eu vou fazer com elétrico, só com elétrico, eu tenho, mas não gosto, porque tem que fazer praticamente todos os dias. Como eu tenho a barba só descerrada, eu gosto de fazer com elétrico. Aí, pessoal, batamos quase no final, depois é só passar uma loçãozinha, agora a gente lava bem fobosa. E é isso aí, galera, tá aí, ó, fazendo a barba dentro do campo. Siga os meus bons, pelo mundo. Depois a gente vai ter um vídeo do banho, hein. Aguarde, é tão esperado. Peladinho. Aí, galera, praia da Enseada em São Francisco do Sul. Hoje já tá mais lotado, ó, porque melhorou o tempo. Mas antes aqui tava também. É? Nós tava lá no cantinho, já mais calmo. Aqui tava assim, então. Tchau, tchau.